Bonita, com cheiro de amor Um beijo bom, um toque mais suave Você tem a chave no meu coração Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço, é o seu lugar Grande passar, te mara, ouvei O som dos moleques doidos Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço, é o seu lugar Grande passar, te mara, ouvei O som dos moleques doidos DJ Khal no mar e tudo em si A perfeição de um DJ faz a diferença Não vou deixar ninguém te roubar Não vou deixar ninguém te roubar O som dos moleques do quanciplinary Resclação de alguns dois Bom, deixei só me entregar Nem uma coisa, é o seu lugar Não vou deixar ninguém te roubar